Quando a cachaça termina, quando o DJ vai embora Quando o DJ vai embora, quando o arrasta termina, tira o pé do chão! E depois... E depois... E depois... E depois... Antes que vim, minha galera, ouvir com o vestido do vovão Brinco de amor, gente ator, eu já brinco o salão